Boa sorte, né? São 30 escolinhas, Dídimo, que hoje vão desfilar na cerimônia de abertura lá no Lindolfo Monteiro. Já tem o primeiro jogo e aí dia 12, quarta-feira, todos os dias, três jogos por dia. E hoje o jogo é Flamengo e Gol de Placa. Flamengo e Gol de Placa. Vai ser lá no Lindolfo Monteiro. Quem está lá ao vivo, Dídimo, é o Herbert, que vai trazer para a gente, então, as informações e os preparativos desse torneio, que tem a parceria da Federação de Futebol do Piauí e também da CEMEL junto com o Grupo Cidade Verde. Oi, Herbert, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores do Notícia da Manhã. Falamos ao vivo aqui do gramado do estádio municipal Lindolfo Monteiro, local de abertura do evento. Cinco da tarde, todos os caminhos vão trazer você aqui para o Lindolfinho. Entrada franca, você não paga nada para ver essa bela solenidade que foi muito bem preparada. pela Federação de Futebol do Piauí, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, CEMEL, e também pelo Grupo Cidade Verde. Essa que promete ser a maior competição de base do Piauí. Nós estamos aqui ao lado do superintendente da Federação de Futebol, Daniel Araújo, que vai nos contar detalhes desse evento, o que é que está programado para hoje a partir de cinco horas. Daniel, bom dia. Bom dia, Herbert, bom dia a todos. O estádio vai ser aberto às quinze horas e nós vamos receber as trinta equipes que vai ficar na zona mista, se preparando para a solenidade às dezesseis. Impreterivelmente, às dezessete horas, a gente começa o ato solene, com o desfile dos atletas, todas as equipes perfiladas. E lá irá ter a entrega das bolas pelo secretário da CEMEL, pelo presidente do Grupo Cidade Verde, pelo presidente da Federação. Logo após, o garoto vai fazer o juramento do atleta e aí seguirá a solenidade com a alquete sanfônica de Teresina e a bola rola logo após essa solenidade entre a escolinha do Flamengo e gol de placa. Somente um jogo hoje, mas a partir de amanhã, três jogos por dia. É, na realidade, na quarta-feira. Quarta, quinta e sexta dessa semana, três jogos por dia, a partir das dezessete horas, aqui no estádio Lindolfo Monteiro. Bom, o nosso parceiro é o Miguel Rosal, que é secretário da CEMEL. A CEMEL vem dando também muita colaboração para esse evento. Miguel, o que é que cabe à CEMEL? Qual é a expectativa da CEMEL a partir de hoje, quando dá a abertura da competição? Bom dia. Bom dia, bom dia Teresnense, bom dia Herbert, bom dia Nádia. A CEMEL tem uma expectativa, tal qual tenha a Cidade Verde, tal qual tenha a Federação de Esporte. Nós esperamos aqui um grande público, os portões serão abertos a toda a comunidade teresinense. Nós estaremos aqui abrilhantando esse evento com a Alquesta Sanfônica de Teresina. É um show maravilhoso que vocês vão ver. Além disso, nós teremos também as professoras da nossa CEMEL de Educação Física, dando uma apresentação da dança que a gente tem todos os dias nas praças de Teresina. Teremos uma organização também na segurança, teremos uma organização em toda a estrutura física do estádio do Lindolfinho. Enfim, nós estamos aqui esperando que seja o maior evento deste ano do campeonato Piauí do Sub-13. Nós esperamos que todo teresinense que é apaixonado pelo futebol venha aqui ao Lindolfo para ver essa grande partida. Esses meninos jogam e nós é quem fazemos o gol. E o secretário da CEMEL já nos garantiu que o placar eletrônico, tão sonhado o placar eletrônico do Lindolfinho, será inaugurado durante a competição na fase decisiva semifinal e final do evento Lindolfo, que nunca teve o placar eletrônico realmente de vergonha e agora vai ter durante a Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. Obrigado, secretário, pela participação conosco. Olha, temos aqui duas figuras, pode ficar sentado aí. Eles estão no banco de reservas, os dois, né? Está aqui o Miguel Neto, tem 11 anos, é atacante. Está aqui a Nara Rochelle, ela que é técnica do Boca Juniors. Mas são titulares da Copa Cidade Verde. Levanta agora, Miguel. Miguel que ele foi campeão da Flac Cup, uma competição de base realizada por Escolinhas do Flamengo de todo o Brasil. Foi artilheiro da competição, marcou 11 gols, campeão. Então, fora isso, tem mais, ó, esse montão de medalhas aqui. Participou também da Copa Go Cup, que é uma Copa também que equipes de fora do Brasil participam dela. Ele marcou 5 gols, enfim, tudo isso no Maracanã. Tudo isso no Maracanã. E você vai defender hoje essa Escolinha Fla, que é a atual campeã. Como é que está a expectativa? A expectativa é muito boa, né? Para um estreia hoje, estrear com tudo para vir forte para o campeonato. Você tem aqui essa chuteira, né? Que você ganhou como artilheiro da Flac Cup. Sim, graças a Deus consegui ter um bom desempenho e ganhar esse troféu de artilheiro. Isso no Maracanã. No Maracanã. Muita emoção, né? Muita. Emoção agora de tentar ser artilheiro aqui? Tentar ser artilheiro e dar meu máximo aqui. Aí, então, o Miguel Neto, que começou a jogar bola aos 6 anos de idade, tem aqui, ó, o título da Flac Cup, né? E aqui, a Nara Rochelle. Nara, você é técnica de uma Escolinha de base de Teresina. Que vem se notabilizando como destaque. Como é que está a preparação de vocês? Estão aqui para ser campeões? Conta para a gente. Sim, esse ano a gente se preparou bem antes que no ano passado na categoria sub-11. Então, a gente vem com tudo para a gente levar o título da categoria sub-13. Ansiedade está enorme. Os garotos ontem à noite não conseguiram nem dormir. Todo mundo ansioso com a estreia de hoje. Vai ser uma linda festa. Você, só para confirmar, é técnica do Boca Juniors, né? Já há um tempinho com esse trabalho. É destaque da competição. Sim. É muito diferente, né? Ter uma treinadora no meio dessa garotada. Mas é algo que, graças a Deus, é super significante. Tenho o apoio de todos os meus companheiros, outros treinadores também. Da equipe Boca Juniors. E a gente vem trabalhando bem forte para sair campeão dessa categoria, da sub-13. E ela veio todo a caráter. É esse o uniforme que ela vai estar hoje, comandando a escolinha do Boca Juniors na abertura da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. Eu chamo você hoje para o Lindolfo, hein? A partir de 5 da tarde, Lindofinho, com a solenidade de abertura, os portões abertos a partir das 3 horas. E você participa desse mega evento que promete ser a maior competição de base do Piauí. Realização, Grupo Cidade Verde, Federação de Futebol do Piauí e CEMEL, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Eu volto com você, Nádia. Combinado, Herbert. Mais tarde eu estarei. Herbert e Dismo também, todo o pessoal aqui do Grupo Cidade Verde que trabalha no esporte.